A Mania Brinquedos tem uma infinidade de brinquedos infláveis. Salvador, você tem brinquedos aqui, rapaz, que eu nem sabia que existia, eu realmente estou desatualizado. Isso aqui, por exemplo, é uma quadra inflável de futebol. Isso, e nós temos outros brinquedos. Brinquedos radicais, inclusive. Gavão, bobo, tobogã, aí brinquedos radicais. Toro mecânico. Toro mecânico, guerra de cotonetes, parede de alpinismo. É muito brinquedo bacana. A criançada se diverte a mil, e tudo isso você tem disponível para locação. E nós levamos na casa do cliente e montamos tudo. Legal, agora para a gente ter uma ideia de preço, vamos no básico, aquilo que todo mundo loca, piscina de bolinha camelástica. Preço especial, R$ 120,00 os dois juntos. Os dois por R$ 120,00? E ainda te divido em duas vezes. É a festa do seu filho muito mais divertida, onde? Aqui na Mania Brinquedos. Vem para cá que você vai se divertir também. Endereço de vocês. Avenida Frederico Lambertusse, 1470. Posso ligar também o telefone? Pode, 3022-7356. Ou fazer o contato, entrar no site www.maniabinquedos.com.br Sua diversão está aqui, Mania Brinquedo.